... Senhores, boa tarde. Esta reunião de audiência pública da Comissão do Esporte está realizada em razão da aprovação do requerimento nº 56-2015 de iniciativa dos deputados Evandro Romã e João Derlin. Tem como objetivo debater a importância dos conteúdos e da disciplina de Educação Física, conduzida em todas as séries e em todos os níveis de ensino, por professores licenciados em Educação Física e a adequação do Plano Nacional de Esportes a essa necessidade social. Para dar início às apresentações, convido para sentar-se à mesa a sua senhoria, o senhor Antônio Ricardo Catunda de Oliveira, presidente da Comissão de Educação Física Escolar do Conselho Federal de Educação Física e professor da Universidade Estadual de Ceará. Convido também a sua senhoria, o senhor Dagoberto Buarque de Assis, professor da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Comunico a todos que o senhor D'Artagnan Pinto Guedes, pesquisador e professor da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, foi convidado para esta audiência pública, mas, segundo sua assessoria, na data de hoje, o professor participa de um congresso em que ele é palestrante. Informo que está presente, prestigiando essa audiência, o presidente do Conselho Federal de Educação Física, o senhor Jorge Stein Huber, meu grande amigo, e a presença também do Lúcio, nosso grande parceiro, que é do Cref Local. Antes de passar às exposições, desejo informar as regras de condução dos trabalhos desta audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporar de 20 minutos para as suas pré-eleções, não podendo ser aparteado. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente, fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos. Será permitida a réplica de qualquer participante que seja citado durante os debates. Antes da exposição dos convidados, eu queria aqui dar as boas-vindas à deputada Ângela Albino, do PC do BEM de Santa Catarina, que está assumindo agora aqui, está junto também conosco na comissão, na subcomissão de esporte, e dizer que realmente temos aí um prazer imenso de ser uma grande defensora do esporte, conforme foi relatado pelo professor Lúcio, já há um bom tempo. Seja bem-vinda e agradecemos realmente a sua presença. Informo também que aos membros da comissão do esporte que indiquem o mais breve possível, conforme o encaminhamento aos seus gabinetes, sobre o prêmio de honraria ao profissional de educação física, que será dia 8 de dezembro, aqui nesta casa. Então, num prêmio em parceria com o Conselho Federal de Educação Física, Comissão do Esporte e Frente Parlamentar da Atividade Física. Eu, como autor deste requerimento, juntamente com o deputado João Derli, e por ser profissional da área de educação física, tenho a certeza que na formação dessa subcomissão que nós temos, que é a subcomissão que vai trabalhar seu plano nacional de desportos, nós não temos como discutir, em hipótese alguma, a questão de um plano nacional, professor Jorge, sem que nós venhamos a debater fortemente o esporte onde está a nossa maior população futura esportiva, que é na escola. Então, desta forma, em alguns locais, nós temos nos deparado com a ausência no ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, ensino médio, até no ensino infantil, da prática da educação, com as mais diversas, mais diversas, alegações e motivos para que isso venha ocorrer. Então, neste plano, nós temos que ter uma integração muito forte com o Ministério da Educação, muito forte com o Ministério da Saúde, e esse entendimento. Por isso, estamos provocando essas audiências públicas para que nós possamos cada vez mais ter essas ações. Em nenhum momento, esse plano nacional poderá passar sem a discussão firme com o CONFEF. Eu diria que o Conselho Federal tem que, inclusive, em alguns momentos, ditar o tom para que nós possamos, nessa casa aqui, fazer com que realmente a educação física seja implantada aí dentro do currículo escolar em todos os níveis. Passo a palavra ao senhor Antônio Ricardo Catunda de Oliveira para as suas exposições. Boa tarde a todos. Deputado Evandro Momin, primeira satisfação com as suas palavras. Que seja orientadora, seja vista a necessidade e relevância da temática e ter em uma casa decisora alguém que possa fazer essa defesa de forma fervente, responsável e parceira com as entidades. Colega Dagoberto, espero que tenhamos uma boa jornada aqui. Bem, a temática que eu venho abordar é a questão do professor de educação física em todos os níveis de ensino como uma premência, como uma necessidade e essa relação que ele pode ter se nós imaginarmos uma política para o esporte de qualidade. Haja vista se esse profissional o detentor de um conhecimento e o que nós trataremos aqui é desse conhecimento partindo da escola. É importante abordar questões que são primeiramente os consensos internacionais. Esses consensos têm embasado diversos documentos, têm mostrado preocupações do mundo inteiro com o Estado atual que se encontra crianças e adolescentes no que refere ao inativismo e também ao elevado índice de obesidade já se configurando em epidemia no mundo inteiro. O que importa para a sociedade, nós vamos tentar levantar essa questão, o ensino da educação física e finalizaremos com a relação da educação física com a qualidade na política para o esporte. Meramente, como questão de consenso, eu cito somente dois, existem vários consensos, mas esses dois são fundamentais porque trata de educação e de saúde. O órgão das Nações Unidas para Educação e Cultura apresenta os marcos de referência para a oferta da educação física de qualidade e formação de professores. O documento é recente, é um documento de 2015 e ele embasa uma série de outros documentos e traz uma responsabilidade para os gestores, principalmente na qualidade e qualificação permanente dos professores. Um dado interessante é a Organização Mundial de Saúde, que é o Organismo para a Saúde, reconheceu o papel importante da educação física nos seus últimos documentos. Anteriormente, se referia geralmente à atividade física e ao esporte. Então, eles estão compreendendo e isso é importante para a gente. Se nós observarmos os últimos documentos emitidos, de 2000, o próximo de 2010, já saiu de 2012 e saiu recente agora, de 2015, todos eles apontando a necessidade da qualidade das aulas de educação física se o mundo quiser realmente fazer um enfrentamento ativo com o quadro atual. O que interessa para a sociedade, na nossa compreensão, primeiramente, existem os elevados índices de inatividade física e obesidade que caracterizam as populações infantis juvenis, os comportamentos de risco, as atividades de lazer passivas e a obesidade como exclusão nas práticas corporais. Isso traz um quadro que mostra também que deve levar a um estímulo a comportamentos aos futuros e às novas gerações, principalmente os de menores idades. Estou me atrapalhando aqui com essas duas questões, para ver se eu consigo trabalhar melhor aqui. Se o senhor quiser ficar em perto, fica à vontade. Eu posso ficar em perto? Por favor. Por quê? Tem o microfone, por favor. Peço desculpas aí, mas eu vou ver se eu consigo dar uma dinâmica melhor para o trabalho, para eu poder aproveitar meus 20 minutos. Para se posicionar na frente ali, como o senhor achar melhor. Aqui eu atrapalho. Está bom então? Por aqui? Obrigado então. Desse voado. Essa nova configuração, ela acaba estimulando comportamentos que comprometem as futuras gerações com hábitos adquiridos, inabilidade motora, que alguns colegas têm estudado, chamada de analfabetismo motor, ou seja, as crianças, pelo baixo nível de atividade corporal, começam a ter dificuldade na realização de tarefas simples. O que era simples antigamente, hoje passa a ser tarefa difícil, como o brincar, o pular de corda, o correr, saltar, rolar. Isso traz agravos e dificuldades ao seu desenvolvimento. O isolamento social, também potencializado pela questão do bullying, que muitas vezes se apresenta pela dificuldade de participação dessas crianças nas atividades propostas. Desse modo, nós entendemos que aí existem riscos à frente, existem riscos já constatados e, acima de tudo, uma preocupação e responsabilização da educação física na escola. Por quê? O problema do sedentarismo, ele é global, é considerado um dos maiores fatores de riscos à saúde e traz o aparecimento de doenças relacionadas com a obesidade, doenças cardiovasculares, o diabetes tipo 2, que é típico da inatividade e da obesidade. Então, são doenças do sedentarismo. são doenças que promovem um gasto maior da saúde, porque há uma quantidade significativa de aparecimento no momento atual. Então, alguns tipos de câncer, essas doenças são chamadas de doenças da civilização. Sendo doenças da civilização e do estilo de vida, estamos diante de um problema de educação. Se nós estamos falando que a consequência do estilo de vida está trazendo esse adoecimento da população e estilo de vida é um problema de educação e fora a família, o melhor local para se tratar um problema de educação é a escola. Desse modo, nós levantamos. Por que a escola, então? Inicialmente, porque todas as crianças frequentam a escola obrigatoriamente e lá estão. Segundo, os profissionais qualificados se encontram na escola para a educação dos jovens. As crianças passam, no mínimo, um período na escola e lá as crianças se comprometem, estão institucionalizadas nesse período que é o período crítico para a obtenção de bons hábitos que é a infância e a adolescência. Esses hábitos é que vão perdurar, são esses hábitos que vão perdurar durante toda a vida. Então, se nesse período não for aproveitado para que sejam desenvolvidos hábitos saudáveis, atitudes e comportamentos relativamente favoráveis à saúde, nós teremos problemas. E, acima de tudo, temos a disciplina de educação física que é parte obrigatória do currículo e tem como um dos objetivos a promoção da saúde e estilo de vida por meio das atividades físicas e esportivas. Então, é um cenário favorável. A escola apresenta um cenário favorável para se lidar com esse problema. Uma outra questão já identificada em estudos é que a maior parte dos escolares do Brasil estão concentrados na escola pública e esses estudos informam que eles só têm a escola para fazer qualquer atividade física orientada por profissional qualificado que possa trazer uma aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa é aquela que a gente relaciona com a vida. Aquilo passa a ser importante e para a aderência à atividade física ao exercício e à prática esportiva é importante que a criança e o adolescente reconheçam que isso é importante para a vida dele. Desse modo, quando se fala de educação física na promoção de saúde é que a atividade física nas aulas de educação física esses níveis elevados por conta de metodologias ativas inclusive eles podem trazer níveis saudáveis de aptidão física. Esses níveis saudáveis de aptidão física saudáveis eles vão contrapor aquelas doenças que foi citada inicialmente. De que forma? Com a aptidão física diminui o risco de doenças cardiovasculares diminui o índice de obesidade um melhoramento na densidade mineral óssea e uma melhor saúde mental. Desse modo é constatado também que a prática de atividade física e esporte nas aulas de educação física é um preditor é um preditor para a participação futura na idade adulta nas atividades fisioesportivas. Então, se nós estamos falando de um mundo de adultos sedentários nós temos na escola um elemento fundamental fulcral para que se possa ser modificado esse quadro. Se nós entendemos que as nossas experiências passadas e antigas na escola não foram prazerosas nós entendemos que existe um elemento também a ser modificado que são as metodologias de ensino que devem partir com uma perspectiva mais inclusiva e que habilite os alunos a essas práticas. No ensino da educação física esse professor ele é fundamental esse professor é o motivador esse professor é o elemento que tem com os alunos uma interação direta e é ele pela teoria da autodeterminação que motiva extrinsicamente esse aluno ou seja o aluno chega na escola é o professor a fazer isso ele só pode fazer isso se ele tiver conhecimento se ele tiver formação e a formação é em educação física é esse profissional que traz o conhecimento pedagógico que traz as suas decisões didáticas que apresenta uma melhor orientação para o desenvolvimento das atividades desse modo a empatia desse professor facilita a identificação pessoal do aluno com aquilo que ele ministra ou seja essa empatia esse conhecimento faz com que o aluno possa aderir a essa atividade de outro modo quando se fala da educação física de qualidade os ajustes metodológicos são necessários não é somente o ensino do esporte é o ensino do esporte com uma metodologia que possa incluir os menos hábeis que possa incluir aqueles com menos possibilidades que possa incluir aqueles que não estão inclusive dentro dos padrões saudáveis de índice de massa corporal então esse professor que tem um conhecimento um profundo conhecimento dos conteúdos e tem a assertiva didática esse é o profissional de educação física é ele que tem a capacidade de transformar esse mecanismo que são as atividades fisioesportivas em estilo de vida em hábitos em mudança de comportamento esse professor ele cria o clima e a motivação que são elementos fundamentais a prática de atividade fisioesportiva ninguém vai fazer atividade física se ela não for prazerosa quantas vezes nós mesmos começamos numa academia na segunda-feira que é o dia de todo mundo começar as aulas começar as práticas começamos um regime e a prática e com pouco tempo nós desistimos o que nos leva a desistir se isso fosse prazeroso se nós nos sentíssemos competentes eficazes será que nós desistiríamos disso acima de tudo se tivéssemos a consciência de que isso é um bem de que isso é necessário porque só a informação não se pode de maneira nenhuma decidir na ignorância mas a informação isolada todo mundo sabe que a atividade física faz bem à saúde mas só essa informação ela não resulta em aderência o que faz você aderir a uma atividade é participar dessa atividade ver o prazer que ela pode lidar e acima de tudo sentir os resultados inclusive fisiológicos então a educação física ela traz dentro das práticas corporais o desenvolvimento motor equilibrado esse desenvolvimento motor equilibrado promove o sentimento de auto eficácia e competência que são fundamentais para a participação ativa para que esse aluno queira estar na aula a educação física também ela traz pela valorização das atividades lúdicas e esportivas a aprendizagem para aquisição de artes olha então eu tenho nessas três nesses três informes de verde o resultado que são elementos que antecedem a prática esportiva são elementos que antecedem a mudança do estilo de vida são necessários para que isso ocorra num contexto pedagógico a cultura para o movimento ela faz com que o aluno desenvolva habilidades e valores para a participação nas práticas corporais se nas aulas ele não desenvolve as habilidades ele não tem como participar uma mudança de comportamento e criação de hábitos saudáveis se você tiver uma atenção na metodologia vai verificar que o aumento da intensidade nas aulas e uma aptidão física para a saúde que não é aptidão física para treino aptidão física para a saúde você consegue inclusive nas atividades lúdicas você aumenta a atividade das atividades aumenta a atividade aumenta a intensidade das aulas através de atividades mas que sejam prazerosas e não treino a gente liga muita aptidão física algo dolorido algo chato não é você pode conseguir aptidão física de forma lúdica sim e na escola isso é um pressuposto aprendizagem participação ativa para o esporte ora eu só posso participar ativamente se eu sei existe uma auto-exclusão a gente observa até no nosso meio naquele churrascão ali você coloca duas travas quem vai brincar ah não eu não gosto de bola será que ele não gosta de bola ou teve poucas experiências positivas com bola ele não gosta de voleibol ou teve experiências negativas com voleibol ele não gosta de dançar ou não desenvolveu o ritmo necessário e teve experiências positivas com a dança então isso é através das aulas de educação física ela é responsável por promover esses aprendizagens que são necessários ao engajamento social dos alunos engajamento social é você participar ativamente no lazer dessas atividades físicas e ela também precisa prover aos alunos de conhecimentos habilidades e capacidades motoras essenciais logo a educação física escolar tem conteúdo e desenvolve através do ensino aprendizagens significativas para a proficiência e a autonomia na prática das atividades físicas esportivas o aluno ou seja o adolescente deveria saber as recomendações mínimas para ele próprio prescrever sua atividade física ele próprio ter condição de compreender e fazer de forma autônoma a sua atividade física uma educação física e de qualidade ela pode contribuir também com a política do esporte de que maneira o esporte ele é um fenômeno social em expansão no mundo inteiro ele cresce no mundo inteiro no entanto há uma contradição se vê uma diminuição da adesão de crianças e adolescentes então os estudos são incipientes são estudos iniciais mas já há uma preocupação também por conta de padrão estético da corporeidade da exigência de um padrão os jovens hoje começam a querer procurar academia e não jogar voleibol handball basquetebol chegou as crianças com 12, 13, 14 anos já querem começar a modelar o corpo com isso a modelação do corpo ele pode até conseguir no entanto o desenvolvimento das habilidades necessárias para participar socialmente do esporte isso vai ficando para trás e a gente vê o Brasil se arvorando em falar que é potência olímpica se arvorar que vai desenvolver políticas que vão fomentar o esporte no país e se nós não atentarmos para a educação física na escola para que o rumo seja modificado essas questões pouco prováveis de ocorrer essa dimensão busca atender aos objetivos da educação da performance e do lazer nós não podemos negar nenhuma dessas instâncias todas elas são importantes e apresenta um potencial para influenciar a adoção de comportamentos saudáveis é aí que entra a educação física escolar esse é o nosso objeto maior de atenção para quem então o esporte escolar primeiramente que não há dúvida quanto a sua função educacional ele é um elemento forte e possível de educar está claro que as crianças e adolescentes tem no esporte um meio para a aprendizagem de valores e de se tornarem fisicamente ativas pelo esporte o enfoque educativo está bem definido e deve ser assumido pelos professores pelo gestor nomeadamente os diretores de escola os secretários de educação e a classe política como essa que aqui está devemos assumir esse consenso os professores podem mediar o esporte de competição sim visto que a competição é inerente a prática esportiva isso não quer dizer que ela precise ser exclusiva preocupação passiva quando a gente fala de um projeto quando a gente fala de políticas infelizmente infelizmente pela pouca efetividade alguns colegas se posicionam como se houvesse só mesmo uma preocupação passiva essa preocupação passiva é aquela que a gente apresenta o diagnóstico sem uma ação subsequente a gente cria políticas genéricas sem uma efetividade a gente avalia de forma superficial ou sequer apresenta os impactos que essas políticas podem trazer de maneira que elas possam perdurar que elas possam ter uma continuidade e alguns programas também com profissionais sem qualificação para exercer não há mágica o esporte por si ele não faz educação ele não faz saúde não transforma nada disso em saúde nem em educação é o elemento que tem um conhecimento que é capaz de pegar uma prática e transformar em educação transformar em crescimento e desenvolvimento o enfrentamento ativo que é o que nós temos defendido primeiramente uma qualificação permanente dos professores nós estamos ligados na estrutura está sendo construído agora acho que foi concluído um centro olímpico de magnitude em fortaleza no Ceará no entanto o estado já disse que não quer assumir a prefeitura também disse que não quer assumir e é um equipamento fantástico falta o que? a política para o uso e essa política os concentros internacionais falam que não pode ser só centrada nesse centro olímpico existe as parcerias comunitárias existe a escola como fomentador de tudo isso e esses elementos precisam se unir capacitação dos gestores para a compreensão atualizada o gestor tem que ter uma compreensão atualizada de como se desenvolve a educação física e o esporte na escola melhoria na precisão física para a saúde e uma carga horária para o ensino dessas atividades físicas e esportivas incluída no projeto pedagógico não pode ser o projeto pedagógico é que tem aula de educação física quem quiser vem à tarde não funciona dessa forma tem que ter um delineamento um direcionamento pedagógico dentro da escola e a escola precisa assumir isso parcerias comunitárias os últimos documentos que eu tenho lido inclusive o último agora da europeia associação europeia para a educação física eles orientam que sem as parcerias comunitárias vai ser muito difícil a implantação de políticas públicas e esse problema que ocorre aqui no Brasil ocorre no mundo inteiro da inatividade da dificuldade de implantar as políticas com a crise mundial crise do Brasil eu falei isso há duas semanas para o secretário de esporte lá de Fortaleza está tudo parado porque nós estamos esperando chegar a verbo e eu fui mostrar para ele que se ele pudesse fazer as parcerias iniciais com a escola e clubes da comunidade ele já estaria dando o start que é o necessário para a política começar a se mostrar oferecer competições e atividades relacionadas à saúde ampliar e complementar o tempo nas atividades relacionadas durante as aulas o gestor deve assumir a corresponsabilidade junto com os professores pela qualidade inclusive dos novos espaços os programas devem ter um profissional habilitado para poder transformar uma ação motora e cultural em educação e algumas propostas nós entendemos que é necessário propor algo então a gente traz a seguinte situação é imperativo e precede qualquer ação o compromisso do poder público com a qualificação dos professores ora se eu trago professores que estão metodologicamente didaticamente ultrapassados eu não tenho como implantar uma política de esporte nessa perspectiva da inclusão nessa perspectiva do aumento da intensidade das aulas nessa perspectiva de incluir todos com menos habilidades mas não diminuindo a essência da atividade motivando trazendo o aluno ele precisa ter conhecimentos atualizados sem isso não irá funcionar uma política integrar o desporto educacional no programa curricular é importante que ele não seja estranho a escola a escola não precisa ter medo do desporto educacional porque vai haver competição os meninos vão estar fora do ambiente de escola é um produto do projeto pedagógico ele precisa ser um produto do projeto pedagógico com a área de conhecimento objeto de estudo da educação física escola e comunidade envolvente trabalhar em parcerias no sentido de providenciar os espaços e organizar as atividades orientadas pelo profissional de educação física para que os alunos participem em horário extraescolar já finalizando valorizar o esporte escolar conscientizando os diretores para que eventos relacionados ao esporte receba da escola o tratamento igualitário os eventos escolares não pode ser um apêndice que os professores do restante da disciplina entram em férias por uma semana e deixem lá o profissional de educação física tomando conta dos jogos esse evento tem que fazer parte do calendário tem que haver um envolvimento de toda a comunidade escolar inclusive pais a família precisa participar e não pode ser tratado como atividade extracurricular campanha campanha dirigida aos pais sobre os riscos do sedentarismo estudos mostram que os pais são impedimento para as crianças fazerem atividade física eles não facilitam para que a criança saia da escola para retornar saia de casa para retornar à escola eles não facilitam na compreensão de que a criança precisa estar em casa estudando português e matemática não compreendem ele o colega vai falar da neurociência a importância que é você ser ativo ter um bom padrão de aptidão física para o seu desenvolvimento acadêmico isso é fundamental isso é necessário isso é uma premissa e finalizando não perder os talentos que são destacados nos jogos eles precisam ter ali um grupo de especialistas que possam identificá-los que possam encaminhá-los aos centros de formação aí sim saindo da escola saindo dos projetos escolares para passar a ser um atleta de rendimento para ser um atleta de performance mas isso tudo após passar pela educação física após passar pelas práticas inclusivas após passar por metodologias que lhe dê competência sentimento de auto eficácia acima de tudo eleve a autoestima de crianças e adolescentes eles precisam estar com a autoestima elevada porque não adianta destacar quem já está resolvido os mais habilidosos aqueles que inclusive academicamente são destaque da escola o papel da escola e dos professores da educação física através do esporte e das aulas de educação escolar é trazer todos para a competência exigir deles performance também mas dar-lhes a condição de que possam alcançar dessa forma a boa orientação faz a diferença e acreditamos que é o profissional de educação física o responsável por essas práticas muito obrigado que esteve por aqui agora o deputado o deputado João Derli que é um dos autores desse requerimento mas nesse momento falará o senhor Dagoberto Buarque de Assis por favor professor Dagoberto eu gostaria de agradecer o convite parabenizar pela iniciativa desse debate e também cumprimentar os senhores presentes e dizer da satisfação diante de uma brilhante apresentação de falar um pouco da escola falar da educação física escolar e trazer a baila uma discussão iluminada da neurociência e da promoção da saúde na escola através da educação física porque de conhecimento de todos que o professor de educação física ou o profissional de educação física é da área de saúde e o único da área de saúde no ensino fundamental a saber professor de ciência é considerado área de saúde e atua a partir do quinto e sexto ano do ensino fundamental se tiver formação em biologia se não não é considerado de saúde eu trabalho na rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro onde é atendido a educação física desde o EDI que são as creches e até o nono ano bom a educação tem sido ancorada historicamente em um modelo racionalista de mente e de aprendizagem num cenário dualista em que as emoção e o corpo restou um papel secundário quando não é interditado no processo educacional entretanto nos últimos 30 anos as contribuições das neurociências resultantes de pesquisas de imagens do cérebro vivo e em atuação mesmo que ainda não apropriadas pela educação vem demonstrando e apontando para a unidade corpo-mente e para o papel essencial das emoções e da motricidade particularmente na cognição e na promoção da saúde para o interesse da educação fisicolar entre as mais impactantes informações que as neurociências nos oferecem estão as que dizem respeito às relações entre razão e emoção e não de junção entre corpo e mente o protagonismo da motricidade nas funções cognitivas e de aprendizagem e ainda o papel da alegria e do prazer na aprendizagem e na promoção da saúde entre outras assim as neurociências nos provocam quando afirma que a concentração de receptores químicos para a serotonina por exemplo um neurotransmissor cujos principais efeitos são a inibição ou redução de agressividade e o favorecimento do comportamento social encontra justamente no setor ventro mediano do corte frontal pré frontal e amígdalas cerebrais integrando-se ao planejamento e tomada de decisões pessoais e sociais processamento de emoções e sentimentos retenção de imagem memória de trabalho e o raciocínio indicando a plena participação das emoções no processo cognitivo como também a sua mediação sociocultural da Amase 2000 vale lembrar que a redução das emoções pode constituir uma fonte igualmente importante de comportamento irracional nos provoca também ao demonstrar que a função motora do cérebro além do movimento é determinante de todas as outras funções como a percepção atenção e emoção afetando os processos cognitivos de memória cognição e aprendizagem rata e hasman enfatiza que nascemos para nos movimentar e que usualmente nos referimos como pensamento já foi motricidade aquilo que chamamos de pensamento é internacionalização evolucionária do movimento à medida que nossa espécie evoluía nossas habilidades foram se desenvolvendo e se transformando nas habilidades abstratas de prever sequenciar calcular planejar ensaiar auto-observar julgar corrigir erros mudar de táticas e depois nos lembrar de tudo que fizemos para podermos sobreviver os circuitos cerebrais que nos antigos ancestrais usavam para fazer uma fogueira são os mesmos que usamos hoje para aprender francês para Belém do estabelecimento sobre o cerebelo por exemplo um grande coordenador da motricidade verificou-se também coordena pensamentos atenção emoção e habilidades sociais havendo um duplo referenciamento entre complexidade do movimento e complexidade de pensamentos para essas conclusões foram fundamentais os estudos sobre o envelhecimento de Kautman em 1995 que estabeleceu uma conexão direta entre o movimento e a função cognitiva e ao fazê-lo abriu caminho para os estudos do exercício físico na neurociência nessa perspectiva ficou evidenciado que o movimento é cognição provoca a neurogênese cria dendritos e fortalece a sinapse a coordenação motora de pensamentos da atenção das emoções das habilidades sociais e o time cognitivo a conexão biológica entre motricidade e a cognição do padrão ouro no exercício aeróbio moderado que aumenta as descargas de neurônios e seu ajuste aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro relacionando a reconstrução celular favorece o pensamento divergente e a criatividade aumenta e ajusta os níveis de endorfinas dopaminas promovendo a cognição a qualificação da aprendizagem e da saúde por outro lado muitas pesquisas da correlação entre exercício intenso e função cognitiva demonstram uma diminuição da performance cognitiva nos exercícios exaustivos mostrando que alguns tipos de exercícios são deletérios à saúde e à cognição Damásio de 2004 afirma que o estado de corpo é qualificador do pensamento que seja positivo ou negativo é acompanhado e completado por um correspondente modo de pensamento as paisagens corporais dolorosas são acompanhadas por um pensamento lento e um raciocínio automatizado com foco na experiência dolorosa e consequentemente introspecções num cenário favorável às sensações de impotência de baixa estima de dependência de êxtase orgânica e uma diminuição das reações imunológicas o que resulta em um aumento de risco de doenças as paisagens corporais de prazer são acompanhadas de um pensamento rápido e um raciocínio criativo assim como uma predisposição mental e anseios de expansão no mundo esse cenário é favorável a uma sensação de empoderamento e um aumento de autoestima da autossuficiência e um aumento das reações imunológicas o que resulta em facilitação da aprendizagem e promoção de saúde assim enfatizamos que a aprendizagem e a promoção da saúde partilham das mesmas características características biofisiológicas quais sejam movimento prazer ludicidade curiosamente elementos essenciais da educação física essa informação afeta diretamente a educação fisicular e aponta para uma reestruturação das mais recentes apropriação da pesquisa do cérebro e da obesidade surge uma tendência paradinâmica em salas de aula já em processo de implementação em projetos pilotos nos Estados Unidos Canadá Inglaterra e Austrália que se refere a mudança do mobiliário escolar e os alunos assistirem a aula de pé em pé em frente de uma mesa alta com um banco ao lado para opcional e rápido descanso tal dinâmica tem registrado aumento de concentração da participação dos gastos calóricos e melhoria do desempenho acadêmico como podemos depender das pesquisas de Katmazix Etial e Hayley este fato concreto é também bastante curioso nos mostra que a escola desde as suas origens por influência de uma visão mentalista de inteligência e aprendizagem se esforçou ao máximo para manter os estudantes sentados quietos silenciosos e compenetrados para estudar e aprender pois entendia o silêncio o imobilismo e o sofrimento como expressão máxima do desempenho acadêmico e o que estou demonstrando é que a cognição e aprendizagem estão de fato relacionados a movimento e prazer em toda essa integração e toda essa integração é orquestrada por neurormônios cuja produção é estimulada pelo movimento é uma questão de crescimento versus decadência de uma atividade versus inatividades se não estivermos nos movimentando não haverá necessidade de aprender algo o que reafirmamos a importância da educação fiscal principalmente nas séries iniciais e demandas atividades lúdicas que envolvem corporeidade espaço e tempo em uma perspectiva da organização motora de base onde os conceitos de coordenação motora global e fina estruturação espacial orientação temporal rítmica lateralidade estruturação corporal e equilíbrio são fundamentais especialmente por suas relações com a aprendizagem visto que seu desenvolvimento deficitário poderá ocasionar entraves ou problemas na leitura na escrita em sua direção gráfica na distinção de letras na ordenação das sílabas no pensamento abstrato e lógico na análise gramatical na apreensão de tempos verbais pela indistinção ou dificuldade rítmica sentidos de permanência duração de sucessão tão necessária distinção entre presente passado e futuro e para algumas habilidades matemáticas entre outras por outro lado esse movimento a ser buscado não deverá ser repetitivo nem tão pouco compulsório ao contrário deve ser espontâneo embora orientado e diversificado lúdico e prazeroso esse cenário nos remete diretamente a um conjunto qualificado de atividades que envolve a criança num ambiente de fruição e prazer favorecendo o fluxo de autonomia e criatividade assim num contexto de cultura corporal os conteúdos da disciplina de educação fiscolar deverão problematizar o significado do brincar jogar dançar lutar em uma visão crítica de mediação das conjunturas sociais daí a necessidade de serem trabalhados valores democráticos de solidariedade respeito e ético não podemos esquecer que a própria competição que é um dado da cultura quando tratada de modo simplista e naturalizado também pode acarretar formas excludentes de socialização é preciso mediar também nos conteúdos da educação física as relações de poder de dominação do preconceito de defesa do direito e violência incluindo as discussões de gênero e promoção da saúde visto que a escola se apresenta como espaço estratégico para essas tarefas a educação fisicolar enquanto disciplina obrigatória no currículo de educação infantil e nos anos iniciais no ensino fundamental estabelece importantes aproximações com o campo dos estudos de gênero na medida em que conforma terreno preferencial de evento e que eclode situações concernentes a essa sistemática no cotidiano da escola conferindo a esse profissional o papel de principal mediador gênero em seu entendimento mais amplo refere ao conjunto de construções sociais cultural e históricas que determinam comportamentos preferências e papéis sociais atribuído aos exercidos pelos sujeitos em suas relações sociais tensionados a concepção naturalizada que enquadra a identidade de gênero na moldura exclusivamente biológica bovoar louro altman 2000 em contradição às proposições do senso comum o gênero não pretende e jamais pretendeu se estabelecer como opositor ou ontangonista ao conceito de sexo mas como seu correlato inevitável visa problematizar as relações sociais que se constroem a partidas diferentes entre sexos ou seja questionar o sentido social das atribuições por exemplo das tarefas domésticas às mulheres e das brutalidades com características essencialmente masculina entre outros elementos dessas relações que não se evidenciam na estrutura biológica da espécie mas que acabam determinando os destinos sociais dos seus entes a educação fisco escolar é o espaço de inúmeras situações que aguardam relações diretas com questões referentes ao gênio que vão desde a dúvida apresentada pelos estudantes no decorrer das aulas até as manifestações explícitas de preconceito e discriminação seja pelas diferentes aptidões técnicas apresentadas pelo sujeito seja pela conformação dos biotipos em disputa no espaço das aulas seja pela apresentação de comportamentos considerados desviantes da norma heterossexual o que faz deste um momento potencial de intervenção mediação e problematização do lugar social destes sujeitos em formação do ponto de vista da escola há críticas quanto a auto intitulação do esporte em seus aspectos educacionais de promoção de saúde e inclusão apesar da vasta defesa do esporte educacional sua referência ainda é o esporte de alto rendimento tendo como modelo a ser seguido o atleta profissional por sua vez um cumpridor de regras desprovidos de uma vida social questiona-se o potencial educacional desse esporte uma vez que ele não promove autonomia emancipação e crítica estando portanto em contradição com os propósitos em contradição com os próprios princípios orientadores da prática educacional estabelecidos nos principais documentos norteadores da educação do país em relação à promoção da saúde é muito controversa a relação esporte e saúde visto que a sua prática pressupõe repetitividade reprodução e aperfeiçoamento técnico dos movimentos negando a espontaneidade diversidade fruição e prazer relativos à promoção da saúde na escola e resta por melhor se explicitar a sua capacidade de inclusão a partir de uma atividade altamente exigente quanto a qualificação habilidades e competência o que mostra que o esporte é cada vez menos para todos tal como destaca Rater e Ragem que a cruel ironia era que os tímidos os desajeitados os fora de forma algumas das crianças que mais poderiam se beneficiar dos exercícios eram deixados de lado na arquibancada o praticante do esporte é permanentemente submetido a pressão por disciplina por superação e vitórias não devendo assim ser espelho para uma educação que almeja o cidadão crítico criativo e participante das transformações sociais o esporte não é de longe nem a única nem a melhor linguagem da educação fisicular para esse propósito estamos falando da educação para concluir pelas razões apresentadas reafirmando se estamos interessados em direitos de aprendizagem aprendizagem e promoção da saúde na escola é de fundamental importância que os conteúdos da disciplina de educação física sejam conduzidos em todas as séries e em todos os níveis de ensino por professores licenciados em educação física vale salientar que um trabalho sério nessa perspectiva demandará um profissional atento conhecedor do desenvolvimento infantil preparado para as intervenções que se fizerem necessárias de modo a facilitar a trajetória da criança no seu processo de aprendizagem o que nos indica um trabalho muito além da simples recriação essa tarefa requer um profissional com formação superior de educação física e um constante organização uma educação para o terceiro milênio que não esteja pautada na neurociência estará descontextualizada e termina nossa fala aqui com um pensamento do Paulo Freire o futuro com que sonhamos não é inexorável temos de fazê-lo ou não virá de forma com mais ou menos queríamos é bem verdade que temos de fazê-lo não arbitrariamente mas com o concreto que dispomos e mais com os projetos com o sonho que lutamos muito obrigado obrigado pela sua explanação ao professor Dagoberto Buarque de Assis conforme foi passado nós estamos aí direto pelo canal E-Democracia e nós já temos duas perguntas a primeira eu vou encaminhar ao professor Antônio Ricardo de Oliveira e a segunda em caminho ao professor Dagoberto Buarque de Assis vamos lá primeira quem pergunta é o professor Dárcio Cardoso pergunta ao professor Catunda porque até agora o palestrante colocou somente a ideia do esporte como atividade física é necessário ter o esporte como uma vivência mais cultural ele usa a educação física simplesmente como um quesito de saúde quer dizer que a educação física é sinônimo de saúde se não se tem material na escola espaço como trabalhar esse esporte tão desejado pelo sistema por favor quando encaminharem pelo canal e democracia nos digam a sua localização estado e município se possível sua resposta professor Antônio Ricardo professor Dárcio Cardoso eu agradeço as suas questões e vou partir da primeira porque até agora o palestrante colocou somente a ideia de um esporte como atividade física é necessário ter um esporte como uma vivência mais cultural eu queria entender o que é uma vivência mais cultural o que é uma vivência mais cultural Dárcio o esporte ele é um elemento da cultura construído historicamente como uma prática social que a escola percebe só que existe lá na escola uma disciplina que tem os seus objetivos a educação física não pode dar conta de tudo e quando a gente vai falar de esporte a gente sempre coloca o esporte adjetivado como outras temáticas o esporte tem que estar temas também que são relevantes mas que tem o seu espaço de discussão como inclusão diversidade cultura eu acho que isso é importante no entanto nós estamos diante de um problema sério Dárcio que é a disciplina de educação física precisa dar sua contribuição e eu acredito se nós ficarmos trabalhando terminologia ou concepção nós teremos pouco sucesso acredito eu que ele também deve ser utilizado como meio de atividade física e foi isso que eu falei no meu slide tinha estrutura cultural que na escola tem na disciplina de educação física que ela tem os seus objetivos assim como as outras disciplinas tem os seus objetivos de trabalhar as atividades fisioesportivas e nós incluímos o esporte nessa perspectiva de nenhuma maneira eu posso te afirmar está aí retirada a inclusão a autoestima capacidade crítica resiliência são questões que você lida diretamente eu falo para você que na metodologia eu posso te contemplar com tudo isso é na metodologia e não na terminologia que a gente pode criar na estratégia de ensino uma possibilidade de contemplar os outros elementos e aspectos necessários para a educação essa é a compreensão que nós temos então não foi com a intenção de minimizar a questão do esporte a outra se eu uso a educação física simplesmente como um quesito saúde não é simplesmente até porque eu não posso relativizar eu não posso relativizar a saúde se eu entender saúde como ausência de doença aí é simplesmente mas eu não posso relativizar Dássio pelo contrário não podemos relativizar esse conceito e o que se deve ensinar então a educação física nós estamos trabalhando a educação para a saúde a promoção da saúde se eu tenho uma disciplina que lida com o corpo em movimento se eu tenho uma disciplina que lida sim também com a atividade física e eu não consigo fazer uma aproximação disso com uma vida saudável essa disciplina ela não precisaria estar na escola toda disciplina tem a sua função a gente pode citar de maneira bem rápida aqui foi interessante porque eu tive uma conversa com um amigo ontem e ela disse assim o que ensina então a biologia ela deveria ensinar para as pessoas aprenderem regra de saúde e higiene a química deveria prevenir a ingestão de substâncias tóxicas não se ensina física para alertar o perigo de soltar uma janela aberta ou português para treinar a habilidade de solicitação de emprego eu achei interessante isso que são questões necessárias que essas disciplinas estão lá também para isso o que a gente precisa é dar uma objetividade ao ensino e a educação física ela precisa se posicionar sob pena de perder-se no universo imenso da educação em relatividade eu acho que nós não defendemos isso por fim se não tem material na escola espaço orientação como trabalhar esse esporte tão desejado pelo sistema aí eu concordo contigo que sem o espaço sem tudo isso fica impossível no entanto eu sou de escola eu trabalhei 17 anos na escola de educação básica escola pública em município carente no estado do Ceará e eu digo para ti o seguinte a minha grande preocupação era que eu não precarizasse se há uma precariedade de espaço de material eu como professor não posso precarizar então a minha aula tem que ser a melhor aula a minha condição de ensino tem que ser o melhor a minha metodologia tem que ser a melhor a minha estratégia para trazer o aluno para a prática tem que ser a melhor no entanto o que eu faço então para diminuir todo esse impacto desse descaso com o material e a estrutura física eu começo a participar de reuniões de pais para mostrar que essa disciplina ela chegou até aqui mas poderia ter um fim maior poderia alcançar melhores objetivos caso a escola me desse as condições desejáveis e adequadas para o seu desenvolvimento é dessa forma que eu vejo a educação física escolar obrigado em redação literatura gramática e interpretação de textos por exemplo e uma diminuição das disciplinas de educação física e artes contudo as artes ainda estão de certa forma ligadas a alguma maneira a esse tipo de exames vestibulares vocês não acham que deveria haver uma certa restrição nesse aumento excessivo de carga teórica e a precarização da educação física como poderia ser feito para que pelo contrário as aulas de educação física possam aumentar a carga horária no ambiente escolar Bom, Gabriel eu diria que o aumento das disciplinas das áreas ditas intelectuais não é isso? português matemática elas na minha opinião oferecem um equívoco ao aluno porque a inabilidade ou seja o sedentarismo a inatividade física como foi dito aqui a luz da neurociência ela promove fechamentos de circuitos neleis que não favorecem a aprendizagem então o imobilismo né haja visto que mais de 60% dos neurônios estão envolvidos com o movimento significa dizer que o movimento ele é a expressão maior do corpo como diz aqui o Hattel né nascemos para nos movimentar e se nós pensarmos dessa forma o equívoco vai a partir do momento do aumento então nós estamos vivendo um mundo neoliberal vivendo um mundo onde se quer para o filho as crianças não brincam não jogam estão aprisionadas por conta das altas necessidades dos pais e dizer que vai promover uma educação de qualidade e competência para inserção no mercado do trabalho e essas crianças estão soltando etapas etapas que biologicamente dificultam a sua maturidade enquanto ser social então é interessante ressaltar que o reforço é a questão do equívoco e a educação física ela também nunca foi dito ou pouca vez se diz que a educação física e a motricidade ela tem uma fina sintonia com a questão da cognição né se vê a educação física ainda na escola como um entretenimento ela é colocada depois no horário é a falta de material não é isso dentro das escolas privadas é uma disciplina cara porque tem que comprar material extra mas embora as escolas privadas a utilizem como um marketing através do esporte não é isso então a gente tem que refletir mais estudar um pouco mais sobre a neurociência porque a neurociência ela traz para nós como funcionam os processos de aprendizagem os professores são muito treinados a ensinar e nós temos também aprender como se processa a aprendizagem nas crianças e respeitar a maturidade biológica respeitar o que ela traz do seu histórico social de vida né que também é uma maturidade e que não é contemplada essas situações na aprendizagem principalmente na escola então é de fundamental importância que nas séries iniciais porque existem neurônios relacionados à educação básica isso é a formação de conhecimentos básicos e se ela não for trabalhada né não for contemplada nessa fase é muito dos conhecimentos que nós dissemos né o que é educação básica aquilo que é básico para a pessoa saber sobreviver no mundo é isso então se essas neurônios não são desenvolvidos nós teremos muitas dificuldades enquanto adultos para uma série de processos principalmente de aprendizagem e de acúmulo de memórias que sejam positivas para o nosso dia a dia obrigado professor agora passo a palavra ao professor Jorge Steinilber presidente do conselho federal de educação física obrigado deputado Romain em primeiro lugar cumprimentar vossa excelência por chamar essa audiência pública que tem como objetivo a contribuição para a construção do plano nacional de esporte do sistema nacional de esporte está em construção eu entendo que esta é uma audiência que deva trazer a baila exatamente as posições e as contribuições para que dentro desse sistema sejam resgatados diversos postos que foram brilhantemente apresentados pelos dois expositores nesse sentido é importantíssimo que se traga para cá a questão da definição do esporte o conselheiro profissional do educação física atunda diz com toda propriedade que o que importa é a metodologia do profissional é a competência do profissional conhecimento do profissional mas dentro desse sistema nacional de esporte da política nacional de esporte há uma necessidade de premente definir o que é esporte porque até hoje em nenhuma das legislações que nós temos há uma definição clara de esporte nós temos as manifestações esportivas mas não temos a definição do esporte e se nós não temos a definição de esporte nós corremos o risco de cair na pergunta que foi feita anteriormente será que o o profissional vai usar só o esporte mas se eu não sei o que é o esporte como é que eu estou dizendo que é somente esporte e se nós consideramos a definição de esporte que era dada pelo doutor Manuel Tubino de que qualquer movimento é esporte jogar frescobol é esporte correr é esporte caminhar é esporte consequentemente nós estaremos contemplados nessa questão da atividade da educação física escolar que ela não pode prescindir do movimento uma questão importantíssima que eu queria trazer para os dois debatedores é que está em discussão as diretrizes nacionais para a educação básica e lá tem um ponto tem um viés de uma discussão pública no sentido de ser analisado o que está prosto lá creio que seria importante os dois se manifestarem sobre isso porque ela também poderá trazer contribuições para essa construção do plano nacional do esporte que vossa senhora é o relator e com certeza fará um trabalho brilhante um ponto que eu queria trazer para a reflexão e solicitaria os dois que aprofundassem um pouco mais é também a questão da importância da disciplina educação física na questão da aquisição do conhecimento cognitivo eu penso que esse é um mote fundamental que hoje está cientificamente provado e que não era anteriormente e que infelizmente a nossa cultura continua entendido que a educação física na escola principalmente nas primeiras séries basta ser lazer e que não pode ser somente lazer e é por conta deste não pode ser só lazer da contribuição da alfabetização motora que se faz necessário o profissional de educação física para desenvolver esse trabalho no mínimo de primeira a quinta série há uma desculpa que já foi não foi posta nesta casa foi posta no senado que esta casa aprovou o projeto de lei determinando que a educação física ela seja dinamizada pelo profissional de educação física mas a desculpa que foi apresentada é que não há recursos financeiros para contratar profissionais para desenvolver esse trabalho e aí eu gostaria de ouvir um pouco a opinião dos dois conferencistas porque eu entendo que jogar responsabilidade na falta de recursos financeiros em detrimento de um processo educacional em detrimento de uma política que deva contribuir para um Brasil grande e a defesa da criança me parece muito pouco muito obrigado obrigado professor Jorge queria deixar livre o microfone a qualquer momento que o senhor queira fazer suas considerações eu passo essa resposta alguma preferência de que alguém comece a responder professor Catunda pode ser pode ser por favor então professor Dagoberto as bases curriculares de comum ela tem três preditores interessantes para a permanência desse profissional de educação física reconhecendo-o como educador em que diz respeito a questão da educação continuada ela prevê que os gestores públicos entendam que o investimento na educação profissionais de educação antes de mais nada investindo em uma educação de qualidades a outra situação é o direito a aprendizagem e esse direito a aprendizagem com essa qualificação a qual eu acabei de citar nós estamos propondo que seja incluído dentro dessa educação continuada essas visões da neurociência porque elas nos dão a imagem ou nos dão as condições bioquímicas e neurais de como funciona a aprendizagem e qual a melhor paisagem corporal para essa aprendizagem então é sabido que quando você aprende sobre uma situação de constrangimento de sofrimento aquele aprendizado ele não é criativo ele é atomizado é a mesma coisa que você estuda tabuada para saber o resultado de uma conta uma operação de somar é diferente de você brincar com números e ele vir prazerosamente então os circuitos neurais relacionados ao prazer eles nos dão essa facilidade ele flui de uma forma circula de outra forma oxigena promove oxigenação maior de áreas concernentes ao cérebro que facilitam a aprendizagem então é com relação ao direito à aprendizagem ele pressupõe um profissional qualificado esse profissional qualificado há que ter o entendimento desses gestores de investir nessa qualificação uma outra dica seria trazer a baila a neurociência que é uma coisa muito nova a coisa de 30 anos pra cá começa a se estudar com base na imagem que anteriormente a educação tinha uma questão relacionada ao comportamento de estudos em cadáver vindo de Freud e você estuda na neurociência a imagem a pessoa viva e os órgãos funcionando então é uma outra referência uma terceira situação é que o documento diz que a saúde é um direito não somente na constituição mas nos documentos da educação eu digo para o senhor que o profissional qualificado para trabalhar a saúde não com a visão do SUS que o SUS tem a visão de prevenção à doença a saúde que nós estamos falando aqui se diz respeito ao bom funcionamento orgânico as condições de saudáveis de ambiente tanto da escola das relações interpessoais e que venham arredondar obviamente numa qualificação ou seja numa vida com qualidades isso requer o Catundo havia falado o aprendizado de estilos de vida saudáveis então tem dispositivo da Organização Mundial de Saúde relacionado a questão do ambiente saudável de trabalho que interfere ambiente favorável às aulas nós temos aí era previsto pelo Ministério da Educação que até 2015 todas as quadras de esporte do Brasil estivessem cobertas no meu município o Rio de Janeiro já declarou que tem em torno de 150 e poucas escolas que não vão poder ter quadras cobertas porque a proposta do Ministério da Educação é que seja terreno próprio do município e são terrenos arrendados ao município tutelados ao município e não vão poder ter e nós temos aí o fenômeno climático baixa umidade do ar alta temperatura que isso expõe a criança o aluno e o profissional a riscos e agravos de saúde então esse profissional na minha opinião ele é o qualificado embora eu tenha uma crítica a fazer que ele não incorpora ainda muito bem essa questão de saúde e quando se pergunta sobre saúde ao professor de educação física ele ainda acha que é um ato médico não médico cuida de doença professor de educação física cuida de saúde e foi dito aqui que o movimento é promotor de saúde como também de cognição nós não falamos em doença falamos que o movimento é preditor de ou seja de preditor mas preventor de uma série de situações de agravo à saúde obrigado agora professor Catunda sobre a solicitação mas acho que está faltando ainda a resposta deputado Raul por favor de cognição nós não falamos em doença falamos que o movimento é preditor de ou seja de preditor mas preventor de uma série de situações de agravo à saúde obrigado agora professor Catunda sobre a a solicitação mas acho que está faltando ainda a resposta deputado Raul por favor suas considerações aí suas perguntas caro presidente Evandro Romã autor do requerimento colega paranaense ex-secretário de esporte do estado do Paraná apresados convidados que estão aqui o Dagoberto de Assis da Rede Municipal de Ensino e o Antônio Ricardo do Conselho Federal de Educação Física Jorge Lúcio nossos companheiros com muita alegria falar de professor como professor de Educação Física e deputado federal há 25 anos aqui na casa trouxe para cá quando cheguei duas experiências experiências uma como prefeito da minha cidade de Cambé onde tive a oportunidade de em 1983 a educação física nas escolas municipais e também as escolinhas de esporte e foi um sucesso absoluto agia mais ou menos como um contraturno sem ser essencialmente um contraturno e tive uma experiência de uma única escola que eu consegui fazer de período integral onde metade do período integral do contraturno era atividade esportiva e fizemos 14 módulos mas o forte era também atividade esportiva em queimar a energia nessa criançada para chegar em casa e dormir não ter me dando uma boa refeição o município sempre colheu bons frutos também tive a oportunidade na época Evandro de implantar o programa odontológico nas escolas aí evoluiu para a clínica do bebê em seguida e colhemos hoje um resultado de um dos menores índices de cária dentária do país o dia estava lá já não estou mais em Cambé há muitos anos o prefeito falou olha o programa é tão longevo tem mais de 30 anos uma criança que estava com os dentes ruins na escola você não é daqui a criança chamou a criança falou não minha mãe transferiu mudou para Cambé neste ano e o dente dele não era como das outras crianças quando se fala na educação física tem que falar nos dentes tem que falar na alimentação no acompanhamento tive várias tentativas de experiência de separar as crianças com problemas não deu certo tem que estar misturado mesmo todos os tipos de deficiência todos os tipos de problemas você tem que trabalhar num conjunto mesmo e quando cheguei aqui também tinha passado pelo estado secretário da fazenda mas o que o secretário da fazenda tem a ver com esporte o secretário de esporte o Gradia o Edson Gradia do governo do Alvaro Dias criou Frutos da Terra eu falei puxa vamos fazer um Paraná Olímpico para trazer os atletas do Paraná de volta e criamos pelo Banestado BADEP BRD e um pouco do Tesouro então cada atleta que tinha nível estadual nacional e internacional pan-americano sul-americano olímpico tinha uma ajuda de custo rapaz foi um sucesso absoluto enorme gigantesco e quando cheguei aqui o Eduardo Mascarenha tinha um projeto que criava o Conselho Federal de Educação Física eu já cheguei como vice-líder do governo do Itamar do Collor não era contra o Collor depois peguei para relatar falei vou aprovar isso aqui Eduardo e aprovamos que é a minha especialidade de ajudar tramitar e aprovar os projetos e realmente foi uma grande conquista depois a lei Zico a lei Pelé também foi o relator e na lei de incentivo de desporto também foi o relator fiz a parte financeira toda arrumando um dinheiro para o Estado da parte das loterias etc da lei Zico o fato é que sem esporte de base iniciando na escola e essencialmente na escola não terá futuro brasileiro é a produção em larga quantidade de atletas que somente a escola pode oferecer então esse plano nacional que você de esporte que você relata Evandro ele é fundamental embora na lei de direitos e base havia exigência no primeiro plano no segundo etc e agora estou fazendo também algumas outras discussões sobre o financiamento da educação brasileira à luz da decisão dos 10% do PIB cumpre dizer pesarosamente que não vai se conseguir cumprir o financeiro que o pré-sal virou pó virou pó e eu constatei trouxe um diretor da ANP aqui pessoal do fundo nacional na comissão de finanças aqui do lado e vamos voltar a discutir a matéria então nós temos que nos virar com o que temos mas o governante eu acho que deveria trabalhar Evandro com um fundo um fundo de construção de quadras coberturas reformas como tem o nosso fundo de desenvolvimento urbano no Paraná que eu criei quando fui secretário do Alvaro se você criar um fundo de desenvolvimento ao desporto para investimento na área do desporto pode numa primeira partida alocar um financiamento do governo do Brasil do Banco Mundial Interamericano e alocar um recurso nesse fundo e ele vai ser um rotativo empresta para o município empresta para o estado faz e volta porque o importante do equipamento é você ter construído e mantê-lo também de quando em quando você tem que ter uma reforma eu tiro como base um amigo que é hoteleiro lá em Londrina o Vezoso ele tem a quarta maior renda de hotelaria do Paraná a família Vezoso o ano inteiro ele reforma meio andar você chega lá tem meio andar separado reformando ele fala que a cada oito anos você tem que dar um giro completo em todos os quartos e apartamentos do hotel e esse é um mal do Brasil a rua fica até apodrecer a escola a quadra nós estamos agora tentando reformar tem que reformar o estado do café você sabe que está tem que reformar o Moringão tem que reformar o ginásio esporte de Cambé é o mesmo no hospital então uma parte é a construção depois é a manutenção um programa que o governo federal tinha funcionava bem é o dinheiro na escola ele está meio que parado por falta de dinheiro tem um dinheirinho na mão da diretora da escola para poder estar reformando trocar a tabela trocar a maçaneta da porta uma lâmpada um encanamento aos poucos então nós temos que pensar que também para ter exigências de de desporto tem que ter a infraestrutura e a manutenção dessa infraestrutura garantida então quero parabenizar os convidados aí o Conselho Federal de Educação Física a rede do município do Rio de Janeiro mais com depoimento o Luiz falou vai lá dar um depoimento estou dando meu depoimento também para somar os depoimentos que temos nessa matéria maravilhosa nós temos que cuidar das nossas crianças e lugar de criança é na escola não é em outro lugar não é isso aí parabéns obrigado deputado Raul profissional de Educação Física saudades daquele Cambé dos anos 80 com o handball forte atuante o esporte realmente era algo era prioridade quando no seu governo lá em Cambé e depois e foi com elas que eu comecei a Educação Física para encaixar elas vão dar aula as meninas do handball e depois como secretário da Fazenda já no segundo momento e o secretário de Esportes por muitas vezes nos ajudou e ajudou muito com toda a sua equipe por também iniciativa da sua secretaria e com o apoio nosso criamos a lei de incentivo ao esporte do Paraná que está pronta para ser usada o governador pode usá-la está prontinha aprovada pelo CONFAD aprovada pela Assembleia você trabalhou muito essa lei e realmente é uma ferramenta maravilhosa que o Estado pode dispor do ICMS e tenho certeza que na primeira oportunidade que tiver este é um ano que foi um ano muito difícil para os governadores mas eu tenho a certeza que o governador Beto Richa irá implantar essa lei palavra do deputado Jorge obrigado só para dizer só para resgatar aqui que o deputado é expressão viva do que ele recebeu na educação física que acabou de nos mostrar aqui que participou do máster de basquetebol e muito bem portanto está aí a prova viva do trabalho bem realizado eu tive a oportunidade de ver uma humilde cesta de três pontos assim fantástica que realmente ficou registrado olha se não se eu não tivesse visto o vídeo pode ter certeza que eu ficaria aí em dúvida brincadeiras à parte Raul deputado Raul muito obrigado é um prazer imenso aí ter seguido muitos conselhos que tive no governo do estado do Paraná quando foi secretário da fazenda do estado agora uma pergunta do Laércio de Maceió que pergunta para o professor Catunda na escola Adalto Bezerra no Ceará local em que treina e tem sucesso no Enem a educação física é teórica parece que o crescimento desordenado de cursinhos no país com aulas teóricas de educação física está aumentando o que o senhor acha disso agradeço ao professor Laércio pela questão e assim o que eu tenho discutido propagado com os profissionais de educação física esse problema não é da escola Adalto Bezerra eu conheço a escola Adalto Bezerra é um problema do Brasil inteiro e eu diria que é um problema do mundo a diminuição das sessões de aula de educação física no entanto essa grande descoberta das aulas teóricas é algo próprio do Brasil então o que eu digo é o seguinte o conhecimento teórico a ser desenvolvido nas aulas ele é importante como eu citei na minha fala porque não se consegue nada na ignorância você precisa ter esse conhecimento para poder fazer as escolhas no entanto é comprovado inclusive pela investigação que esse conhecimento isolado ele não produz o que nós queremos que é a mudança do comportamento a criação de hábitos saudáveis ele não consegue fazer isso porque a pessoa não vivencia a atividade então ela não percebe não internaliza aquilo como algo importante que é sim o grande desafio da educação física para tornar um indivíduo ativo o senhor Laércio se não me falha ele é o homem da internet só faltou inventá-lo aqui no Brasil mas o Laércio eu queria solicitar a ele que nos ajudasse a criar um mecanismo que eu sou frontalmente contrário a aula teórica na educação física Laércio sou frontalmente contrário haja visto você ter uma sessão ou duas essas duas sessões ou uma que sejam práticas isso não quer dizer que na aula prática não haja conhecimento o professor tem possibilidades que com suas metodologias incluir o conhecimento na discussão com os alunos durante as práticas isso se chama de metodologias ativas por isso que é importante que a gente procure se qualificar no entanto essa busca do conhecimento mais teórico a internet hoje é um elemento fundamental porque os alunos gostam de ali estar então o professor tem que como estratégia de ensino buscar a internet prazer com que os alunos busquem os conhecimentos tragam pesquisas e tragam essa discussão para a escola e não levar ali como eu cansei de assistir em algumas escolas o professor de costa para os alunos com um quadro os alunos já passam quatro, cinco, seis horas sentados assistindo professores em sala e o professor de educação física entra se vira para o quadro para trabalhar conceitos que são facilmente identificados e buscados na internet de uma forma muito mais dinâmica e bem mais atraente então o Laércio que cria uma plataforma para nos ajudar que cria um banco de dados para que a gente possa colocar os nossos professores na busca desse conhecimento também como forma de estratégia de ensino mas em outro elemento que não retirando a experiência prática para induzir os alunos a um possível conhecimento teórico acho que eu fiquei devendo mais alguma questão não, acho que é isso daí mesmo esqueça a não ser que seja para o professor Jorge eu tinha feito aqui algumas anotações dessa instigação do professor né relativamente a base na alçomal comum professor ainda é incipiente o meu conhecimento porque estou fazendo estudos ainda iniciais eu fiz leitura coloquei alguns apontamentos então após as colocações do professor Dagoberto não teria como contribuir agora nesse momento no entanto relativamente a importância para desempenho cognitivo é fato que eu fiz aqui algumas anotações relativamente ao indivíduo ativo quanto mais ativo esse indivíduo o que ocorre com o corpo dele uma maior oxigenação do cérebro maior oxigenação do cérebro aumento dos níveis de endofina estímulo de desenvolvimento neuronal aumentando a densidade da sinapse melhora da qualidade do sono são elementos fundamentais para a aprendizagem fora isso a nível bioquímico o professor até já falou atividade física está associada ao aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro que é o BDNF e esse efeito da atividade física a nível cerebral melhora o humor reduz o estresse e um elemento que é fundamental para a aprendizagem que é o aumento da plasticidade do cérebro isso a gente tem discutido tem colocado nas nossas falas como um elemento fundamental para que não se retire a aula de educação física para aumentar a aula de português de matemática ou de qualquer outra disciplina o que é um contraste não há essa possibilidade não há essa possibilidade eu acho que era isso o Gabriel de Oliveira Medeiros que é da Universidade Católica de Brasília ele pergunta ao professor Dagoberto a educação física também é uma ciência da saúde contudo muitas vezes o tema abordado nas aulas é o esporte ele abre um parênteses e diz não desmerecendo mas a educação física pode contemplar muito mais fecha parênteses ponto não seria conveniente colocar dentro do currículo da educação física temas de relevância para a juventude e até de abordagem multidisciplinar ou caso isso já tenha ou já tenha em papel não seria interessante que o professor de educação física pudesse pôr em prática eu com relação multidisciplinaridade nós ainda vivemos um momento dentro do processo de ensino-aprendizagem e também dentro de outras áreas cada um vivendo dentro da sua caixinha a super especialização a pessoa especialista do dedo direito mas dentro do dedo direito tem uma unha mas ele não conhece de unha ele conhece do dedo direito dos seus movimentos e a gente tem que entender que essa discussão da multidisciplinaridade ela parte do pressuposto de uma abertura do profissional a apreender conhecimentos de outros considerar conhecimentos de outros fazer uma interface com seu campo de ação bom e aí com relação a educação física nós temos um ponto aí que eu tenho observado embora o profissional da educação física seja reconhecido pelo conselho nacional de saúde como profissional de saúde a grande maioria dos professores na escola não se vê como esse profissional já havia dito isso e quando se propõe a falar de saúde ele vai em cima da prevenção da doença porque o estereótipo ou seja o modelo adotado pelo SUS é de prevenção da doença e o que a educação física deve postular é que o movimento faz parte de promover situações de saúde aí sim nós estamos falando aí do de possibilidades do ecossistema da degradação do ecossistema a qualidade do ar a qualidade da água o ambiente saudável que o ambiente saudável ele também interfere nas questões até mesmo de construção e edificação de escolas possibilidade de relações interpessoais possibilidade de respeitar o aluno como sujeito do direito e não ser feito ainda ou seja como um lugar ou um depósito de criança então tem-se obviamente educação física está aberto a discutir a questão de alimentação a questão de gênero e sexualidade as questões das doenças sexualmente transmissíveis haja vista aí o resultado do programa da pesquisa nacional de saúde onde apontam que há um aumento de gravidez na faixa de 12 a 14 anos aumento de gravidez doenças sexualmente transmissíveis sífilis e drogadição e essas crianças estão da escola e essa questão de gênero e sexualidade é um tema velado na escola ele não é discutido na escola acabei de ver a comissão ali de educação falando sobre ideologia do gênero e tem aí uma bancada fortemente contra essas questões do plano nacional de educação vem discutindo a questão de gênero apontando para a discussão disso no espaço da escola e algumas prefeituras nas suas adequações retira essa palavra gênero então é um complicador a gente vê na questão de gênero uma discussão da diminuição da violência no espaço da escola uma igualdade de possibilidade entre homens e mulheres não a submissão da mulher não é isso então no Rio de Janeiro o vereador o vereador 5 Renato 5 criou a lei de desconstrução da masculinidade do machismo no espaço escolar da rede pública ou seja e valorização da mulher então ele aponta para a escola a necessidade de discutir essas questões na escola de ter um tratamento mais igualitário se é que nós queremos ter uma educação de qualidade então essas questões de multidisciplinaridade há que ter abertura há que o processo político-pedagógico da escola se abrir a isso há que os outros profissionais entendam que o professor de educação física é um emérito educador também não um entretendedor não é isso então a gente tem que ter todo esse entendimento mas eu creio que o professor Catundo o professor Jorge o Lúcio concorda que a educação física está aberta porque nos coloca assim como um espaço um profissional secundário está lá na quadra desde o momento que ele esteja dando aula está entendendo a direção não vai seguir os outros professores não querem saber e essa interface é complicada no Rio de Janeiro nós temos a figura do orientador pedagógico e esse orientador pedagógico quando o município adota esse profissional isso que é um profissional da escola com competências em pedagogia ele tem lá o município adota inglês francês música artes no primeiro segmento e conjuga esse dia com as aulas de educação física então para o professor ter centro de estudo no primeiro segmento então foi a alternativa mas a resolução também reza que deva ter um encontro entre esses outros profissionais isso já tem quatro anos que está funcionando as orientações as reuniões das professoras lá chamadas professora 1 que trabalha no primeiro segmento profissional P2 e não há esse encontro de educação física com arte com música com a professora de turma e muitas delas quando você vai levar uma situação em que ocorre na quadra para que ela possa trabalhar essa situação em sala de aula haja visto que ela tem cinco dias quatro horas e meias com o aluno e nós temos dois tempos de 50 minutos semanais e você consegue detectar uma série de situações de desajuste de comportamento de implicações para o aprendizado então seria ótimo e bem-vindo que as professoras fossem pelo menos uma vez ao mês assistir a aula de educação física ela teria muito a aprender com aprendizagem com dinâmica de liderança com liberdade e respeito e socialização no espaço da quadra suas considerações sobre o meu tema professor Catunda é só uma uma questão Gabriel professor Gabriel agradeço a pergunta é que na realidade nós estamos diante de um problema muito maior do que a hegemonia de um conteúdo temas hegemônicos como esporte ou só jogos ou brincadeiras ou uma caracterização das atividades de educação física como lazer ou recriação eu acho que a gente precisa repensar isso na perspectiva de que as crianças precisam aprender definitivamente com o compromisso dos professores a tornar-se autônomas para praticar suas atividades corporais quer seja para lazer para a função mas que a gente entenda a perspectiva da saúde nós estamos diante de um problema sério e que uma disciplina como educação física na escola não pode deixar que isso faça de conta que não é do espaço dela que ela não se preocupe com isso a educação física ela precisa se preocupar com isso professores nós temos um problema sério eu acho que é um momento ótimo para que a gente possa legitimar a educação física na escola legitimar através dessa perspectiva não podemos perder essa oportunidade eu passo eu passo agora a fala para finalizando os debates seus expositores por um pouco menos de um minuto por favor pode falar Lúcio boa tarde Lúcio Rogério eu sou profissional de educação física e sou secretário executivo não parlamentar da frente parlamentar da atividade física para o desenvolvimento humano e nesse papel eu queria solicitar que nas considerações finais se possível os nossos palestrantes deixassem um recado para os deputados para os assessores técnicos que estão aqui colhendo dados e anotando e para casa porque fica gravado o entendimento dos palestrantes quanto a legislação que está sendo construída o plano nacional e o sistema nacional de esporte que papel ela pode desempenhar para alterar a realidade brasileira onde por exemplo nas séries iniciais até o quinto ano do ensino fundamental no jardim de infância não tem aulas de educação física com licenciados em educação física na maioria dos municípios do Brasil alguns municípios e há muito tempo aqui o deputado Raul declarou isso desde a década de 80 quando foi prefeito alguns municípios fazem mostram a qualidade e a importância disso mas a maioria mais de 80% dos municípios brasileiros não tem aulas de educação física nas séries iniciais no jardim de infância com professores de educação física talvez o plano nacional de esporte possa e a construção do sistema possam estar apontando soluções para resolver esse problema no Brasil e trazer toda essa gama de possibilidades de formação para a qualidade de vida para a saúde para o indivíduo mais completo para o indivíduo independente para aquela pessoa que saiba que tenha poder através do conhecimento que é o empoderamento para decidir como vai levar a sua vida como vai ter esse caminho e eu particularmente acredito que isso é na escola então se os senhores puderem fazer dentro das suas considerações algo que nos ajude a complementar o entendimento dos deputados para essa construção do plano nacional eu agradeceria bastante e tenho certeza que o Brasil todo agradecerá obrigado eu passo a palavra ao senhor Antônio Ricardo Catunda de Oliveira para as suas considerações finais depois eu passo ao senhor Dagoberto Buarque de Assis e gostaria que tivesse também as considerações finais do nosso presidente do Conselho Federal de Educação Física professor Jorge Stein Hilber eu acredito que pelo que foi posto aqui por mim e o Dagoberto ficou muito claro que sem um profissional de educação física um licenciado com o conhecimento que ele tem nas aulas de educação física principalmente do primeiro ao quinto ano logicamente a sequência já está garantida nós não teremos como avançar porque é como se você pegasse um alguém que não aprendeu a ler até o quinto ano e entregasse um texto para que ele pudesse fazer uma leitura ou seja ele não tem a base ele não tem os conhecimentos necessários anteriores para que possa fazer a leitura ele não foi letrado nas práticas e atividades corporais são as mesmas é necessário se desenvolva habilidades condutas e comportamentos que só quem pode fazer isso de maneira adequada e com conhecimento e buscando os resultados nos objetivos da educação física é um profissional que tenha formação profissional de educação física é importante que tenha um entendimento de que sem isso os agravos da saúde por esse analfabetismo motor ele já se mostra hoje na inabilidade das crianças é perceptível a inabilidade das crianças isso traz prejuízo porque tendo inabilidade elas passam a não participar ativamente das práticas não a participando se auto excluindo elas vão ser sedentárias então o inativismo e a obesidade que são os agravos fundamentais são potencializados por essa ausência no mais o Lúcio tinha me solicitado a questão do aumento do tempo da educação física através do plano nacional ele poderia sugerir para que toda essa perspectiva da educação física e do esporte logicamente teria que ser ampliado o tempo de atividade física o tempo do esporte na escola mas que isso tem que ser contemplado dentro do projeto pedagógico que é ali que se garante o tempo e a carga horária Obrigado suas considerações agora passo a palavra para as suas considerações finais para o professor Dagoberto Buarque de Assis Eu consideraria que é de fundamental importância que os gestores educacionais entendessem que o investimento no profissional o investimento na educação física ela é de fundamental importância para que nós tenhamos uma educação de qualidade quando se diz a nossa presidente nos diz que o Brasil é uma pátria educadora não é uma responsabilidade só do governo federal não é de todos nós e eu tenho certeza que a educação passa por um momento onde tem que trazer mais para dentro das suas práticas a luz da neurociência principalmente a educação física a neurociência a promoção da saúde e entender que o é cognição ou seja o movimento a motricidade ela promove o conhecimento é isso então se promove o conhecimento e se o professor de educação física é a referência para trabalhos em movimento nós não podemos furtar desse profissional qualificado dentro da escola e eu gostaria de agradecer a presença de todos e a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa educação física que postulamos que seja de qualidade e responsável dentro da escola as considerações finais obrigado professor da goberto borque de assis e passo para as considerações e um fechamento a fala do nosso presidente do conselho federal de educação física professor chamando audiências públicas por estar socializando a discussão democratizando o debate e permitindo que vários textos e contextos possam ser trazidos para a construção desse plano nacional de esporte penso que ficou objetivado a questão do conceito de esporte a questão da obrigatoriedade de estabelecer obrigatoriedade da educação física na educação básica dinamizada por profissionais da educação física tanto pelo contexto do movimento pela questão cultural pelo desenvolvimento da criança e pelo desenvolvimento cognitivo evidentemente a necessidade de uma política de estado que aí acredito que possa ser contemplada no plano nacional relacionado ao esporte escolar porque ficou claro aqui na fala dos dois de que educação física escolar é uma coisa o esporte na escola para o desenvolvimento das atividades esportivas é outra coisa obviamente dentro do contexto da escola obviamente dentro do projeto pedagógico da escola mas efetivamente são objetivos diferenciados e é importante que seja assim que fique contemplado isso no plano nacional de esporte e uma questão que me parece que é importante que seja colocada aqui é a necessidade da integração e articulação dos ministérios ainda não temos essa os ministérios hoje nós temos o ministério da educação discutindo as diretrizes da educação nacional e lá tem um contexto da educação física escolar nós temos o ministério do esporte hoje discutindo o sistema nacional de esporte onde lá está sendo colocado alguma coisa relacionada à questão da escola nós temos o ministério da saúde discutindo a questão da importância da atividade física também descentralizada então me parece que a oportunidade é que este plano possa articular todos esses esforços tanto financeiros quanto de conteúdo para que nós possamos ter um processo de formação através da atividade física do esporte para um Brasil grande que eu tenho certeza que a luta que o senhor vem travando há muito tempo está aqui representando o povo e conseguindo contemplar esse objetivo muito obrigado pela oportunidade parabéns mais uma vez eu que agradeço ao professor Jorge Stein Hilber nosso querido do Conselho Federal de Educação Física eu gostaria só de dizer ao Dárcio Cardoso que é de Padre Paraíso Minas Gerais e também ao Marcelo Pires que é de Teófilo Ottoni também e que as duas perguntas nós encerramos eu passo essas duas perguntas aos palestrantes aqui as pessoas que fizeram participar da audiência pública porque nós temos além de outras nós temos a ordem do dia que está por começar e nós temos prazos para terminar mas eu queria só fazer um fechamento antes de fazer a leitura do encerramento de dizer assim a profissão de Educação Física pra mim foi uma escolha pessoal foi uma escolha realmente de alguém que se viu atuando nesta área e eu diria que acima de qualquer quesito ideológico qualquer quesito que tem nós temos uma responsabilidade muito grande e eu gostei muito do que eu ouvi de todos dentro de uma responsabilidade de que se a Educação Física ela é esporte e se ela não é esporte escolar as divergências que tem eu lembro quando eu estava na Unicamp no período acadêmico se discutia se era ciência do esporte ou ciência de esporte as palavras do modismo que tinham que era a problemática depois vieram outros assuntos enfim eu gostaria até das pessoas que estão em casa a ação dizer assim acima de qualquer situação como esta que nós temos é dizer o seguinte nós temos que fazer um plano nacional de desporto com as pessoas que veem a educação física dentro com as pessoas que veem o esporte escolar dentro com a ação falo como um ser político agora dizendo temos que fazer de uma forma que nós venhamos a levar uma solução e uma contribuição muito grande dentro de uma política de esportes que é uma luta muito forte do CONFEF hoje nós temos na fala que o professor Antônio Ricardo Catunda passou os dados que nós temos sobre a questão do sedentarismo os agravos que o sedentarismo traz na vida das pessoas e dizer que nós não podemos mais ouvir muitas vezes na fala do professor Dagoberto a palavra promoção da saúde que eu gostei muito ela não é só o agente da saúde como alguns que interagiram fizeram ela não é só da educação fisicular só do desenvolvimento humano mas esse conjunto fantástico que foi passado eu gostei muito da expressão eu diria nós temos estamos caminhando cada vez mais para uma população doente que vem desenvolvendo as chamadas doenças crônico-degenerativas que é o diabetes o mau colesterol a hipertensão as cardiopatias e isto é porque cada vez mais se está tendo o hábito do sedentarismo e ausência da prática da atividade física e prática de atividade física como medicina a medicina curativa se faz com o médico como muitas funções se fazem com seus profissionais medicina veterinária se faz com o médico veterinário profissional de educação física é o que realmente coordena e orienta bem a estrutura que nós temos em relação a prática esportiva ou a prática da atividade física o Lúcio me fez um sinal muito bem aqui inclusive eu queria dizer se nós estamos tendo um excelente trabalho de busca disso é porque nós estamos sendo muito bem orientados e o trabalho do Lúcio presente juntamente com o Altino que é o meu chefe de gabinete tem nos dado uma força muito grande esse trabalho da atuação junto à frente parlamentar então luzifica-se o registro nisso mas nós tivemos agora recentemente na China com o deputado Kleber Verde a deputada Flávia Moraes estava junto o Zé Rocha deputado Zé Rocha estava presente também e agora não me recordo o presidente é claro o presidente Márcio Maí só o presidente eu estava esquecendo e também com a presença do secretário que é o Lindenberg eu diria que o que nós vimos lá é algo que realmente tem que se pôr respeito não vamos entrar em outros méritos não vamos discutir outras agora a educação física na escola para aquele um milhão e meio de chineses realmente ela é um respeito ela é trabalhada de uma forma e foi muito bom ver com que isso um bilhão um bilhão e meio um bilhão e meio um bilhão e meio de chineses e esses deputados que foram que alguns são profissionais de educação física como a deputada Flávia Moraes como também o deputado Zé Rocha que é médico enfim todos foram com uma visão que nos ajudou muito e vai nos ajudar presidente Jorge para que nós possamos estar criando e desenvolvendo ah não é uma receita de bolo anotar o que tem lá e vir e aplicar aqui não nós temos o nosso a nossa estrutura tupiniquim aqui que nós temos que trabalhar em cima dela agora temos que olhar referências e populações que tem o princípio da educação física da atividade física ou do esporte escolar seja ela qual for a nomenclatura tá como princípio de promoção da saúde tá quando você promove a saúde você desenvolve a questão da saúde da questão fisiológica você desenvolve o cognitivo você desenvolve a habilidade motora toda a parte de psicomotricidade passa por essa atividade que você desenvolve na escola então eu diria assim vamos nos unir todas as pessoas que ideologicamente muitas vezes não concordam com a nomenclatura A nomenclatura B depois de nós implantarmos o plano nacional do desporto e nós estarmos dentro da educação física da educação infantil em todos os estados dentro das séries iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio vamos discutir internamente como muitas outras profissões fazem se discute internamente os caminhos mas primeiro cria-se uma política de uma discussão séria e internamente usar a expressão quebramos o pau brigamos ideologicamente e vamos avançando no que tem agora isso é gostoso de ver por exemplo hoje como essa força que o Conselho Federal de Educação Física tem e trabalhando para esta unificação isso é importante então fica aqui um relato de um profissional de educação física que também é deputado primeiramente um profissional de educação física que foi o que me conduziu dentro do estado do Paraná com a grande presença do nosso querido presidente branco lá que é um grande aliado realmente dessas ações nossos 26 mil filiados que nós temos no estado e mais de 400 mil no Brasil inteiro então eu digo com muito entusiasmo com muito prazer dizer sou um profissional de educação física que quis o destino que aqui estivesse e que nós pudéssemos trabalhar de uma forma muito forte unindo a educação a saúde junto a prática esportiva na escola ou a educação física como queira muito obrigado a todos os expositores e antes de finalizar os trabalhos quero agradecer a presença de todos vocês principalmente o professor Dagoberto obrigado por suas contribuições ao senhor Antônio Ricardo Catunda que teve a todos de casa que participaram pelo E-Democracia ao presidente Jorge Stein Hilberg que está aqui juntamente com o Lúcio que representa nada mais havendo a tratar encerro os trabalhos convocando os senhores parlamentares para a reunião deliberativa ordinária a ser realizada amanhã dia 11 de novembro às 14 horas no plenário 4 está encerrada a audiência pública muito obrigado porque não não o ele ele tenta ele ��들 a ele pedia ele ele Obrigado.